Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Marcelo Novaes sofreu um assalto na terça-feira, 15, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da Polícia Militar. Segundo nota, os criminosos levaram a moto do ator, de acordo com o comando do 31º BPM, Recreio, o ator Marcelo Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira 15 barra 05. Ele estaria pilotando sua moto na Avenida Érico Veríssimo, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando bandidos levaram sua moto. A assessoria não soube informar, até o momento, se foi feito registro de boletim de ocorrência. A última novela de Marcelo Novaes foi em O Outro Lado do Paraíso, que chegou ao fim na sexta-feira. Ele fez par romântico com a atriz Glória Pires. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti